Sabedoria Sabedoria, eu preciso ter sempre aqui comigo Sabedoria, eu preciso ter no meu dia a dia Se for lidar com homem arrogante, eu preciso ter Sabedoria a todo instante, eu preciso ter É bem melhor resolver os problemas com palavras sabias Mas o homem não quer assim Prefere sacar suas armas, prefere sacar suas armas Ainda que eu não tenha um emprego, venha perder tudo na vida Sabedoria, não deixo de dobrar meus joelhos Agradecer a Deus e pedir Sabedoria, eu preciso ter sempre aqui comigo Sabedoria, eu preciso ter no meu dia a dia Sabedoria, eu preciso ter sempre aqui comigo Sabedoria, eu preciso ter no meu dia a dia Se for lidar com homem arrogante, eu preciso ter Sabedoria a todo instante meu pai Eu preciso ter, é bem melhor resolver os problemas Com palavras sábias Mas o homem não quer assim, prefere sacar suas armas Prefere sacar suas armas Ainda que eu não tenha um emprego Vou venha perder tudo na vida Não deixo de dobrar meus joelhos, não deixo não Agradecer a Deus e pede O sábio é aquele que extrai um previsado de qualquer situação Até uma formiga pode nos ensinar uma lição, Maio? É verdade, Helio, ela trabalha todos os dias Sem ter chefe, sem patrão Sabedoria, no meu dia-a-dia Sabedoria, no meu dia-a-dia Sabedoria, no meu dia-a-dia Sabedoria, no meu dia-a-dia Sabedoria, eu preciso ter Sempre aqui comigo Sabedoria, eu preciso ter No meu dia-a-dia Sabedoria, eu preciso ter Sempre aqui comigo Sabedoria, eu preciso ter No meu dia-a-dia Sabedoria, eu preciso ter Sabedoria, eu preciso ter